Olá a todos, aqui sou eu novamente, eu me chamo Gustavo e vamos falar sobre um tema que vocês literalmente lotaram nos comentários. Como que eu consegui aumentar o meu portfólio de criptoativos de 50 mil para 145 mil em apenas um mês? É isso mesmo, você não ouviu errado. São mais de 95 mil de lucro líquido em apenas 30 dias. Eu vou explicar tudo passo a passo e sem enrolação. Vamos nessa. Primeiro, sobre as moedas, nas quais eu mantenho quase 80% do meu portfólio. São elas a Ripple, Solana e a Cardano. São criptos que já me renderam mais de 23% de valorização. Mas por que essas? Isso é simples, elas têm um enorme potencial e no momento estão no centro das atenções por causa dos processos com a SEC. E como sabemos, essas situações muitas das vezes terminam com um grande pump. Por isso, eu acredito que isso seja só o começo. Mas agora, vamos ao mais interessante. Como que eu consegui aumentar o meu capital tão rapidamente? A plataforma, ela se chama Menscan e quase ninguém fala sobre ela. A Menscan é um serviço baseado em inteligência artificial que escaneia em tempo real as exchanges, cotações e possíveis oportunidades de arbitragem. Me mostrando aonde eu compro mais barato e aonde eu posso vender mais caro. E o melhor de tudo, ela faz isso em frações de segundo. Esse projeto foi criado por um trader que investiu mais de 1 milhão de dólares de desenvolvimento. Ele queria automatizar a busca por operações lucrativas. E de fato, ele conseguiu. Hoje em dia, milhares de traders usam a Menscan e a plataforma, ela realmente está mudando as regras do jogo. Logo de início, nós somos recebidos por um menu bem prático de seleção de criptomoedas. Vamos escolher, por exemplo, um Ethereum. Um pouco mais abaixo, vemos centenas de exchanges com as suas cotações em tempo real. As atualizações, elas acontecem a cada fração de segundo, o que permite identificar oportunidades de arbitragem quase que instantaneamente. Descendo mais um pouco, nós já vemos o cálculo de lucro, que é quanto podemos ganhar comprando em uma exchange e vendendo em outra exchange. Nesse exemplo, os percentuais, eles não estão tão interessantes. Então, vamos mudar para a Solana e, olha só, uma das exchanges, o preço está 6,7% mais alto do que na outra. Isso é uma excelente oportunidade. Descendo mais um pouco, encontramos a calculadora de lucros. Selecionamos Solana, indicamos as duas exchanges, a de compra e a de venda, e colocamos o valor da operação. Digamos, mil dólares. E o que a gente vê, com essa operação, já ganhamos cerca de 1.067 dólares, já com todas as taxas e todas as transferências incluídas. É tudo muito prático e muito preciso. Pessoal, esse realmente é o sistema mais poderoso que eu já vi nos últimos anos. A minha scan, ela não é apenas um scanner. Ela é uma maneira real de lucrar. Não chutando, mas com base em dados e base em análises. Então, a escolha é sua. Continuar operando no escuro ou usar a tecnologia a seu favor. Eu já fiz a minha. Agora é com você. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e um grande abraço.